Estou aqui com um vídeo de Fivari Agora eu vou Já está meio ronca Agora para lá Vamos deixar caixar aqui E vamos para o jogo Como vocês sabem eu sempre jogo 3 horas da manhã e gravo vídeo para vocês Então Eu amo agora Agora eu já estou melhor Gente eu já estou aqui Entrou Para ver que eu não posso chamar Não tenho ninguém Gente eu vou vir aqui Primeiro que tenho uma coisa que permevei E aí E aí Gente eu vou vir aqui Gente eu vou vir aqui Gente eu vou vir aqui Eu vou vir aqui E aí Bora lá Começou gente Não sei o que vai acontecer na jogada Gente Gente Eu estou meio ruim no Fivari Mas ainda conseguiu ganhar algumas partidas Então agora eu vou tentar ganhar 6 partidas Ou 2 ou 3 Depende Depende se você deixar o like Porque A gente Estou fazendo mais um vídeo Estou fazendo um vídeo 2 Está buen 3 12 e 43 rapaz, tu vai deitar olha como ele fica deixa os palhaços não dê mais, eu já disse a você isso aqui é o que? não dá, eu faço a água não vai ficar quietinha não pode vir a água não vai ficar quietinha não vai ficar quietinha é um pouco, até não vai ficar quietinha Obrigado. 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 Bem, sua avó. Amém. Solte. Esse aqui. Mãe, meu dia de dormir por ela. Eu dormi por ela. Você tá dormindo aí na cama, a gente tá dormindo no chão. Deixa... Isso aqui, olha... Isso não tem como essa cor, tá? Pode vir com dois aqui. Beleza, a gente tem um. Não, ele é porque eu tô aqui na frente. Aham. A gente tem um. Se quiser... Olha o filme aqui. Já com frio eu vou usar essa aqui. Aham. Ok? Ok? Eu tô com isso aí. E agora você passou aqui em tampa de chaleiro. Eu nunca usei isso aí. Eu tô com a luz aí. Você sabe que eu nunca usei isso aí? Sério? Sério. Eu não vou ficar meio gentil. Eu não vou ficar mais gentil lá, é? Ele vai dormir. Esse menino pensa que ele é tonto, né? Ele tá dando pra chegar umas tapas. Não. Ele vai dormir agora. Antônio está querendo levar um estapa. Por que esse braço é louco? Não tem nada não aqui. Só tem salão em casa. Só tem salão em casa. Só tem salão em casa. Deixa eu pegar aqui o teu. Ele está doido. Para me levantar o bifo dele. Ok. Ele está doido. 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 Todo mundo está doido. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, não está? Antônio está doido. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E aqui. Olha que foi até apertando de cima. Tá ferrada. Cadê o despertador? Ela não usa a diferença. 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 Ela usa a diferença. Ela usa a diferença. Ela usa a diferença.